Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, atendendo a milhares de pedidos no canal, nós estamos aqui no Serasa Consumidor com o pessoal aqui do Serasa, a Cíntia, minha amiga aqui do Serasa Consumidor e o John, também aqui do Serasa Consumidor. E nós vamos falar das perguntas que vocês pediram, nós vamos tentar responder da melhor forma possível para que vocês entendam o que é o Serasa Consumidor Score, tá certo? Cíntia, por favor, se apresente para o pessoal do canal. Boa tarde, pessoal, eu sou a Cíntia, sou gerente de produto do Score, de crédito aqui do Serasa Consumidor. Boa tarde, sou o John Sato, sou gestor da parte do InCred, que é o marketplace de InCredo que vai ser lançado e também da parte do Score eu dou um suporte para a Cíntia aqui. Legal, então eles estão nos atendendo aqui e eu espero que essas perguntas que vocês fizeram consigam aí suprir as necessidades de vocês, tá certo? Vamos lá então na primeira pergunta e eu vou falar com a Cíntia e o John, se precisar complementar, complementa para nós, John. Perfeito. O que é Score, Cíntia? O pessoal fica perguntando, o que é Score? Muitos perguntam isso para nós, né? O que é um Score? O Score de crédito, ele é uma das ferramentas que os credores utilizam para fazer uma avaliação de crédito. Ela é uma modelagem estatística, ele calcula qual que é a probabilidade de um consumidor pagar suas contas em 12 meses. Certo. Então ele tem por dentro do Score, tem pontuação. Sim, é uma pontuação. E essa pontuação vai de 0 a 1.000. Então quanto mais próximo de 1.000, maior a probabilidade de um consumidor pagar suas contas em 12 meses. Certo. De quanto em quanto tempo é atualizado o Score? É muito pedido isso no canal. O pessoal está falando, Leandro, é de quanto quanto é diário, é mensal, como que funciona a atualização do Score? O Score é atualizado toda vez que você entrar para ver sua pontuação. Então você entrou, a gente mostra para você quais são os seus pontos naquela hora dentro da base de dados da Serasa Experience. Então ele mostra o seu comportamento naquele momento, qual é a sua pontuação naquele momento. Tem a possibilidade da pessoa grande entrar hoje e amanhã estar diferente? Tem, porque ele é dinâmico. Então ele é calculado com as suas informações que estão aqui na base. Aí, por exemplo, você teve uma negativação, então a sua pontuação alterou. E a partir desse momento que a gente recebe essa informação da negativação, então a sua pontuação muda. Por isso que ele é dinâmico e atualizado toda hora que você entrar. Sim, nesse fator, por isso é muito importante ter um cadastro positivo dentro do processo aqui de Score. E isso alimenta cada vez mais os dados, atualizando cada vez mais as informações que vão considerar dentro da pontuação do consumidor. Legal. Eles também perguntaram se tem data para atualizar o Score. Existe uma data específica? Não, não. Toda vez que você entra para poder ver sua pontuação, ele é atualizado. Ele mostra qual é a sua pontuação no momento. Então, vocês estão vendo que não existe, que é todo dia 30, conforme vocês perguntam, se é todo dia 30, todo dia 5, que tem atualização. Não é. Diariamente pode acontecer. Isso. Como ele é dinâmico, pode ser diariamente o seu Score. Por isso que vocês veem, aí de vez em quando dá 200, de repente vai para 300, de 800 caiu para 500, porque ele é dinâmico. Não é isso? É dinâmico. Tá certo? Por que as pessoas que pagam em dia e não tem nenhuma restrição, o Score não muda? Eles falam muito essa pergunta para nós também. Então, a sua informação só muda, o seu Score só muda quando alguma informação sua aqui na base da Serasa mudar. Por exemplo, você teve uma negativação, então o seu Score muda. Você abriu o seu cadastro positivo, o seu Score muda. Dentro do seu cadastro positivo, por exemplo, você não tinha um cartão de crédito, agora você contratou um cartão de crédito, você contratou um financiamento. Dependendo das suas informações, é que a gente mostra, a sua pontuação muda, né? Certo. Só depende de você. Eles perguntam se o cadastro positivo é bom ou ruim para quem já foi negativado. O cadastro positivo é muito bom para quem está negativado, principalmente porque na negativação você mostra uma conta, uma conta que está sua em atraso. E com o cadastro positivo ele pode te mostrar outras contas que você está pagando, outras contas que você tem que você está pagando. Então, por exemplo, no cadastro positivo, a gente verifica, por exemplo, suas contas, outras contas de crédito. Por exemplo, cartão de crédito, financiamento, uma conta de energia. Então, todas essas contas que você está pagando são importantes para mostrar para o credor na hora que ele estiver considerando um crédito para você. Exatamente. São esses argumentos que a gente vem usando junto à esfera superior lá em Brasília, no intuito de ter a undança do cadastro positivo em termos de legislação. E ele traz uma granularidade de dados muito interessante e, com certeza, deve ajudar os consumidores, em especial aqueles que já estão em uma situação de score pior. Então, isso é bem positivo. Dentro dessa pergunta aqui, eles me perguntam assim também, que eles tentam, eles querem fazer o cadastro positivo, só que eles têm medo de fazer o cadastro positivo, porque eles acham que as dívidas passadas, que estavam no suco, o nome sujo, o cadastro positivo vai mostrar para as empresas que eles atrasaram muito tempo essas dívidas. Então, o canal, o pessoal tem muito esse medo de colocar o cadastro positivo, achando que o cadastro vai trazer o passado dele para o presente. O cadastro positivo, ele mostra os seus hábitos de pagamento. Então, ele mostra as suas contas que estão sendo pagas, os seus hábitos de pagamento. De contas, de crédito. Ele não mostra negativações. Então, pessoal, vocês estão vendo que é importante, você que também teve o nome de sujo, estava com o nome no risco de restrição, creditícia na praça, fazer o cadastro positivo, porque ele é de graça, não paga nada. Então, para vocês terem um score melhor, eu indico aí vocês fazerem, então, o cadastro positivo. Baseado no que a gente está conversando aqui, vocês estão vendo, as ideias estão se batendo. Está certo? Então, quais as contas que podem subir o score? Eles perguntam muito isso. Quais são as contas que se eu pagar, que subiu o score? Então, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, não são contas que fazem subir o score. Na verdade, é seu hábito de pagamento, é seu histórico de pagamento. Então, você ser um bom pagador, pagar suas contas em dias, é isso que vai fazer o seu score subir. Mas não adianta nada você ser um bom pagador e não mostrar isso para o mercado. Para ser um bom pagador e a Serasa enxergar e o mercado enxergar, você tem que abrir o cadastro positivo, porque só com o cadastro positivo a gente consegue ver esse seu hábito de pagamento. Perfeito. E aí não depende realmente de valor, é o hábito de pagar. Se ele se paga todo santo dia de uma maneira saudável e adimplente, isso vai refletir positivamente com certeza no score do seu dobro. Tem muitos aí que falam isso também, que paga, paga, paga em dia e não vê o score subir. Mas é porque não tem o cadastro positivo. Não tem o cadastro positivo. Então olha que interessante, é bom você fazer o cadastro positivo, mais uma para você entender que o cadastro positivo é bom. E não adianta só fazer o cadastro positivo e você não ter contas no seu nome, porque por exemplo, se você não tem uma conta de energia no seu nome, o cartão de crédito não está no seu nome, então isso não ajuda no seu cadastro positivo, tem que ter as contas no seu nome. Isso é importante você fazer, que você tenha a conta de água, luz, telefone, um telefone celular que é pós-pago, uma TV a cabo que vem boleto no seu nome com CPF, isso é interessante que ele tenha, né? É, as contas que a gente utiliza para o cadastro positivo são cartões de crédito, contas de energia e outros produtos de crédito, como financiamento, empréstimo pessoal, são essas contas de crédito. É isso que, se você tiver essas contas no seu nome, ajuda, faz o seu cadastro positivo, paga em dia que você vai estar contribuindo para melhorar a sua score. Maravilha. Maravilha. Eles também perguntam que esse CPF na nota fiscal paulista ou mineira ou paranaense ajuda a aumentar o score. Não, isso é uma lenda, porque a Serasa não utiliza dados da nota fiscal paulista mineira ou qualquer nota do seu estado. Tá bom, então a nota fiscal paulista não ajuda. É bom para você que você tem um dinheirinho aí do estado, né? Mas não ajuda para o score. Eles também perguntam aqui que depois de cinco anos, o cliente tem dívida caduca. mesmo com restrição interna nos bancos, ele pode ter um score baixo por causa da dívida caduca? Então, a Serasa só utiliza informações de negativação dos últimos 5 anos. Depois de 5 anos, esse dado é excluído da base. Nenhum credor tem acesso a essa informação. Certo. Então, se ele destaca a dívida caduca, ele quiser fazer um cadastro combustível, não vai buscar esse passado dele. Não. Depois de 5 anos, todas as suas dívidas, elas saem dos órgãos de proteção de crédito e o mercado não... Não tem acesso. Interessante também isso para vocês saberem. Mais uma para vocês fazer o cadastro positivo. Vocês estão vendo que já estamos na décima pergunta aqui e está tudo batendo para que a pergunta que vocês querem saber é para fazer o cadastro positivo? Então, não perca tempo aí e faça logo esse cadastro positivo, hein? Usar o cartão de crédito 30% apenas aumenta o score? Não. Isso é uma lenda do mercado americano. Aqui no Brasil não tem isso. E também, voltando para o cadastro positivo, para a gente ter, para a Serasa poder contabilizar as suas informações de pagamento de contas no cartão de crédito, só tem no cadastro positivo aberto. Exatamente. E aí, independente, assim, 30%, 20%, 5%, 90% do cartão de crédito pagando em dia, é esse que vai contar dentro do hábito de pagamento. Exato. Legal. Realmente é uma lenda. A próxima pergunta é praticamente a mesma, que fala que se usar 100%, o limite do cartão abaixa o score? Não, não, também é uma lenda. E é... O score é crédito, é o seu hábito de pagamento de crédito, é você pegar crédito e você pagar crédito. Então, quando você... Se você não tem conta em banco, se você não tem contas no seu nome, né? Não tem o cadastro positivo aberto, a gente nunca pegou um crédito, a gente não sabe como é que é o seu comportamento, né? Agora, se você pega crédito e se você paga as suas contas em dia, então o mercado fica mais... É, fica conhecedor do hábito, né? É o hábito, né? Usar o crédito de maneira moderada. O outro exemplo que a gente gosta de colocar, né? No caso, 100% do cartão, é como a gente olha, né? Nas rodovias, sei lá, o limite de velocidade é 120, né? E você anda, sei lá, 90 por hora. A chance de você ter um acidente e esse acidente ser grave a 120 por hora, ele é bem maior que quando você está em 90 por hora. Acho que talvez é essa... Talvez é essa influência que tenha trazido o cartão de crédito também. Ah, 100%, é 50%. É lógico que com 100% não é 100%. Todas as chances aconteceram dessa maneira, mas as chances da pessoa conseguir pagar todo o cartão de crédito e não deixar, né? Colocar como rotativo, eu acho que a probabilidade é bem maior quando ele consome menos cartão. Então, é um pouco da analogia, acho que é essa analogia da nossa vida no cotidiano, dá para usar no crédito, né? Mas, de novo, o cadastro positivo é super importante para dar e trazer essa transparência dos dados, tá? Legal. Eu fiz um vídeo falando para vocês referente a essas perguntas que se 30%, 100% reduz o score, nós falamos que não, isso aí é um mito, né? Vocês viram alguns falando isso que é mentir, que é verdade, que aumenta, diminui o score? É mentira, né? Nós estamos só confirmando o que eu falo para vocês, que o score, ele é comportamental, tá? E está batendo com o que nós estamos falando aqui com o pessoal do Serasa. Pessoal, chegamos ao fim da entrevista, então, com o meu amigo John, com a minha amiga Cíntia, que tiveram o seu tempo aí para nós no canal, esclarecer para vocês aí, com toda propriedade, não tinha ninguém melhor que falar de score que esse pessoal aqui do Serasa consumidor, tá certo? Chegou a hora dos abraços, então, quero mandar um abraço especial para o Arthur de Porto, Alegre, Arthur, meu amigo, que está ligadinho em nosso canal, está aí para você, um abraço. Para o Marcos, do Rio de Janeiro, para o Cristiano, do Rio de Janeiro também, para o Paulo aí, Magalhães, de Muzambim, um grande abraço para vocês aí, e para todos vocês que estão ligadinhos em nosso canal, em especial o pessoal do Nordeste, que mandou aquele abraço para mim, eu estou retribuindo para vocês. Cíntia, para finalizar? Um abraço para todo mundo do canal, espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. E você, John? Um abraço a todos e tenham uma boa tarde. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.